A Universidade Federal do Paraná acaba de fechar parceria com o Governo do Estado para desenvolver o projeto O Esporte Que Queremos. A ideia é auxiliar os municípios paranaenses na criação de políticas públicas voltadas ao esporte. O projeto conta com a colaboração do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva da UFPR para atualizar os dados que orientam as ações do Estado e capacitar os gestores. Conveniado com outros 14 estados, o Instituto faz o cadastro de informações de diversas cidades sobre a infraestrutura esportiva, políticas públicas ativas e recursos humanos. E o esporte que queremos, que é uma ação conjunta, portanto, nossa, do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva com a Paraná Esporte, vai qualificar, vai capacitar os gestores municipais com algumas bases dos dados que nós já coletamos nos municípios. Também iremos capacitar, construindo vídeos, elaborando guias instrucionais no que se refere ao sistema municipal de esporte, financiamento esportivo, planejamento na área do esporte, como é que se constrói um conselho municipal de esporte. De acordo com o MESADRE, em torno de 65% das cidades do Paraná não tem políticas públicas específicas para o esporte, e 83% ainda não criaram um conselho esportivo. Mas é para reverter essa situação que o projeto esporte que queremos vai trabalhar. Porque os grandes municípios conseguem ainda ter uma política um pouco melhor estruturada, mas muitos dos pequenos municípios, médios municípios do estado, não têm essa política. Então, o nosso objetivo é auxiliar esses municípios a definir uma diretriz específica nessa construção. Se, por um lado, os dados sozinhos já são muito importantes, é preciso colocá-los em prática. Para isso, quem vai estar atuando na outra ponta do projeto é a Paraná Esporte. Com mais de 30 funcionários empenhados no projeto, o órgão estadual planeja fazer um diagnóstico de inteligência esportiva, entender as demandas na área do esporte em cada município e capacitar gestores na área de planejamento. A partir disso, e nós temos seis meses para fazer esse trabalho, nós vamos compilar esse diagnóstico através dessas discussões e discutir na Assembleia Legislativa as políticas públicas do esporte do Paraná, que, a partir daí, ficarão consolidadas num legado de planejamento, de gestão e com uma discussão democrática entre a comunidade esportiva, a comunidade política e deixando esse exemplo e esse legado para futuras gestões. O calendário do projeto deve ir até o final de 2022, com a meta de, até lá, capacitar todos os gestores municipais envolvidos com o esporte no Paraná. Legenda Adriana Zanotto